A classe média não foi para as ruas por causa da corrupção. A classe média foi para as ruas por causa do ódio que devota ao PT. A classe média foi para as ruas com medo de o filho da empregada tomar o lugar no emprego do filho da madame. Se a classe média tivesse, de fato, ódio à corrupção, a Avenida Paulista estaria engarrafada desde que esses golpistas assaltaram o poder. Porque eles continuam a assaltar o poder mesmo depois de assumirem o poder. E as panelas da classe média de São Paulo estão em silêncio. Por que a classe média, que desempenha o papel de capataz da Casa Branca, ela tinha ido para as ruas impulsionada pela Rede Globo? Protestos pedindo impeachment da presidente Dilma em várias cidades do país. Muita gente chegando aqui. Vamos ver a situação agora no Rio de Janeiro de novo? Agora é com a Mônica Teixeira. Oi, Bonner. A gente segue aqui acompanhando os manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E também apoiando o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora a Rede Globo, a gente sabe por quê, denuncia a roubalheira dos golpistas. E mesmo assim, a classe média não bate mais panela, não vai para as ruas. A classe média foi para as ruas porque o Lula e a Dilma fundaram 18 universidades. E o Fernando Henrique Cardoso, em oito anos de desgoverno, fundou, sabe quantas universidades? Nenhuma. Porque o Lula e a Dilma fundaram 400 escolas técnicas. No governo do Fernando Henrique era proibido fundar escola técnica. No governo do Fernando Henrique havia no Brasil 3 milhões de estudantes universitários. Nos governos Lula e Dilma eram 8 milhões de estudantes universitários. Nos governos Lula e Dilma, as universidades se encheram de negros, pobres, filhos de pedreiros, nordestinos, imagine, nordestinos na universidade, mulheres. E eles começaram a se formar em medicina, engenharia, arquitetura, economia. Teve até negro que foi fazer pós-graduação. Imagine, negro na pós-graduação. Que absurdo. Pensa a classe média. Foi por isso que a classe média bateu panela na Avenida Paulista. Gente, eu vim de graça. Com medo de o filhinho da madame perder o emprego para o filho do pedreiro nordestino em São Paulo.